Com isto a acontecer, num caso comum, ter o meu amor, pra dar e pra vender. Mas sei que vou ficar, por ter o que eu não tenho, eu sei que vou ficar. É de pedir aos céus a mim, a ti e a meus, que eu quero ser feliz. É de pedir aos céus, porque este amor é meu. E se eu não vou saber, que triste é viver, que sina, que amor, já nem vou mais chorar. Vitar, ligar, voltar, a máquina falou, deixou de tocar. Sentir e não ver a ti, amar e querer ficar. Que pena é ver-te assim, já sei não saber de ti. Rasguei o teu carilão, quis ser que eu já fui, eu não mais fui. A viagem começou, porque este amor é meu. E se eu não vou saber, que triste é viver, que sina, que amor, já nem vou mais chorar. E se eu não vou deixar, gritar, gritar, ligar, voltar, a máquina falou, deixou de me quedar. É de pedir aos céus, a mim, a ti e a Deus. E o que eu quero é ser feliz, é de pedir aos céus, porque este amor é teu. E eu, e eu só vou amar, que bom não acabou, a máquina curou. E eu, e eu, e eu, e eu, e eu, e eu.